Ninguém, vamos lá. Vai. Daisy, o que você faz aqui essa hora? É que quero saber como o Mirko está. Porque, bom, ele não foi ao colégio e minha amiga disse que já ligou muitas, muitas vezes, mas ele não atende. Meu amor, esse seu telefone não para de tocar? Está me deixando... Daisy? Ah, Rosinho. O que você faz aqui? Eu? Bom, é uma história tão divertida. Ah, ontem, quando saímos da sua casa, viemos voando e passamos por cima de uma fábrica e deviam estar limpando as chaminés porque estava soltando muita fumaça, fumaça, fumaça e nós ficamos negros dos pés e cabeça. E Catalina, como é tão amável, ela me ofereceu o banheiro para me trocar e me limpar porque eu não contei nada no meu apartamento porque sua avó vendeu tudo. Então, por isso, estou aqui. Vovó, me dá só um segundo para ir ao banheiro fazer uma coisa muito importante e volto logo para você continuar contando sua mentira como se fosse uma menina de 13 anos. Obrigada. Não quero que ninguém saiba nada sobre a gente, mas essa menina não tem um fio de cabelo de boba. Com certeza já percebeu tudo. Em algum momento ela vai saber, assim como em algum momento você. Vai ter que voltar a me beijar, né? Eu sabia que sim. Eu sabia. Essa foto vale ouro. O que aconteceu? O que foi? Não sei. Eu senti. Parecia umas luzinhas, não? Sim, eu acho que é a paixão. Ai! É a nossa paixão. Será? Desculpa. Escutem uma coisa estranha. O que aconteceu? Não sei. Eu sei sim. Porque essa garotinha não pode se fazer de louca comigo. Ops. É... 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 É que... Eu esqueci que... Que eu esqueci que eu tinha que fazer... Uma coisa! É... Eu... Eu... Eu...